Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Então, eu vou pedir desde já que você deixe o seu like, deixe o seu joinha, se inscreva no canal se você não for inscrito, compartilhe, deixe o seu comentário, porque o conteúdo de hoje, pessoal, é maravilhoso. Eu sei que muita gente vai amar, mas tem outros que vai detestar, mas não tem problema, estamos aqui para agradar, desagradar, porque se na verdade a gente ficar só agradando, a gente não melhora, então a gente tem que ter as oposições, porque senão a vida não faz sentido. Então, vamos lá pessoal, eu vim falar mais uma vez sobre a nossa querida e também o nosso amado Chico Museu e Eurides. Então, eu vim comentar um pouquinho sobre a chegada de Chico Museu na casa de Eurides, que muito o preocupou, porque na verdade a Eurides recebe as pessoas aos sorrisos, e dessa vez a Eurides recebeu chorando, mas Chico Museu ficou preocupado, mas no fim ele entendeu que era por uma boa causa. Na verdade não foi somente Chico Museu que ficou preocupado, que ficou assustado, porque eu creio que todos nós que estamos seguindo, que vimos, assistimos ao vídeo, eu tenho certeza que mexeu com a emocional, porque a gente é acostumado a ver a pessoa as gargalhadas, aliás, é o jeito dela que faz com que as pessoas se sintam felizes, alegres e deem boas gargalhadas. Mas, na verdade, a gente sabe que no interior da Eurides, né, existia uma alegria que ela não conseguiu controlar, que era uma alegria que ela demonstrou através das suas emoções em rever a Bárbara, né, e é dessa forma que acontece com as pessoas. Nem sempre as pessoas choram somente de tristezas, pessoal, as pessoas também choram de alegrias, né, se emocionam facilmente, principalmente quando se trata de algo que aconteceu na vida da gente, né, que de repente deixou alguma marca, foi o caso da Eurides. Mas, no final, todo mundo entendeu e, mas, no final, a Eurides conseguiu transmitir aquele tipo de mulher que ela é, sempre com a geladeira cheia de coisas gostosas, né, mesmo sem preparar para receber as pessoas. Olha quantas pessoas ela recebeu e quanta coisa gostosa que ela colocou sobre a mesa, né, gente? E ali foi feito aquele lanche maravilhoso e que, na verdade, deixa todo mundo, né, com água na boca. Todo mundo gostaria de participar ali, porque cada vez que surge um piquenique daquele, né, então, gente, não é normal você chegar em um lugar e encontrar as coisas para você se deliciar. E com a Eurides é diferente. A gente bota a mesa lá no chão, né, e ali serve os deliciosos manjares, né, os sucos, né, os licores. Isso acontece só com a Eurides, né? Eu creio que, quando ela some, fica um tempinho fora, que a gente não vê, eu acho que deve mexer com o emocional de todo mundo, porque todo mundo quer ver Eurides mais vezes, porque Eurides traz alegria, né, pessoal? Então, se você não viu esse vídeo do Chico Museu, passa lá que você vai dar ainda boas gargalhadas, porque você vai rir com eles, porque o Chico Museu, ele gosta também de dar boas gargalhadas. E o momento com aquela família proporciona muita alegria e eles transmitem através do sorriso, né, a felicidade deles. Então, é o meu conteúdo de hoje, e se você ainda não sorriu hoje, passe por lá e dê boas gargalhadas com aquele povo. Porque parece que a alegria só reina ali no estado do Piauí, né, gente? Em Esperantina tem povo feliz, povo simples, mas povo feliz. Não é ter bons carros, não é ter boas mansões, não é ter nada, muito dinheiro. O que traz a felicidade está dentro do coração, né? E eles têm motivo de sobra, que é uma família muito maravilhosa, né? A família ali do Piauí de Esperantina. Então, pessoal, beijo pra vocês e não se esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal. Fique na paz e fique com Deus. Até!